Eita nós, que hoje é um bom dia, nós no mundo é de quatro da madruga, né Marcelo? Oi Marcelo! Oi gente! Já estou chegando nas campinas, na luta, na labuta, indo para o norte de cada dia, ai estradão velho, meu Deus, sertão velho, meu Deus, choveu bem aqui, a região que está bem chovida, vai para o senhor ver, ó, faz tudo e nós estamos já chegando nas campinas, viu? Nas campinas, vamos lá, olha a boiada lá, depois voltar, passar, sair nas pindolas, daí lá de Vesperina, espraiar, faz pindoba, é outro gato, então nós estamos aqui na correria, como sempre, desejando abençoada, quinta-feira a todos e a todas, que Deus a abençoa, proteja, e os livros que anunciou da senhora do mal, um forte abraço, do amigo coloctor, nós juntos misturados, fazendo muito diferente, é nós! Depois de nós, é nós de novo, forte abraço!